Fala galera! Neste vídeo eu vou mostrar como usar o sensor de som. Este sensor reconhece apenas a disponibilidade de som, princípio da vibração, conversas, veículos, palmas e etc. Mas atenção! Ele não pode identificar o tamanho do som ou as frequências específicas de som. Mas antes de começar, se você não conhece o canal ou ainda não se inscreveu, se inscreva e ative as notificações para ser avisado sobre os novos conteúdos que estão por vir. Então pessoal, para não atrapalhar e complicar, aqui eu vou estar mostrando somente como usar o sensor, lendo a saída dele através do monitor serial. Observe pela imagem que aqui é onde está o microfone, por onde o som é captado. Aqui ele tem um pequeno potenciômetro, que nos permite regular a sensibilidade dele ao som captado. Usando uma chave Philips, girando para um lado esse potenciômetro, a sensibilidade do sensor aumenta. E girando para outro lado, a sensibilidade diminui. Este LED do lado direito indica quando o sensor está sendo alimentado. E este outro do lado esquerdo é bem interessante, pois ele acende somente quando o som está sendo captado. Este sensor tem apenas três pinos. O primeiro é a saída. Lembrando que este sensor não identifica o tamanho do som. Então vamos usar este pino no pino digital do Arduino, e não no analógico. O pino do meio é o GND. E o último, o VCC. Conectar ele aqui na protoboard. Agora vou alimentar ele direto pelo Arduino, conectando o seu VCC nos 5V do Arduino. Conectar o GND do sensor em qualquer GND do Arduino. E para ler a saída, no meu caso, vou usar o pino digital 52 do Arduino. Então, conectar o ALT nele. Conectar o USB no Arduino, para ler os dados através da serial. E é só isso. Observem o LED acendendo quando o som está sendo captado. E vou estar usando um buzzer aqui para emitir o som. Aqui na codificação, primeiro, vou estar demonstrando a captação do som, com este exemplo simples. Declarei uma variável de nome e som, de tipo booleana, que vai receber a leitura feita no pino onde está conectado o ALT do sensor. Na função Setup, inicializei a serial, para fazer a leitura dos dados do sensor no monitor serial. Defini o pino onde está conectado o ALT do sensor como entrada, pois vai receber os dados do sensor. Na função Loop, faço uma leitura no pino 52, e atribuo o retorno à variável som. E depois, envio esta variável através da serial. E coloquei para enviar as informações a cada 100 milissegundos. Agora, fazer o upload para testar. E abrir o monitor serial. Quando o sensor reconhece a presença de som, ele retorna a zero. E quando não reconhece a presença de som, ele retorna a um. Vou usar o buzzer para emitir um som. E reparem que quando o sensor reconhece a presença de som, é retornado zero. Agora, vou estar mostrando este outro exemplo. Ele vai enviar pela serial a frase presença de som. No começo e na função Setup, é igual ao do código anterior. Aqui em Loop, ele vai ler o pino onde está conectado o sensor, e atribuir a variável som. E aqui usei uma condicional para enviar a frase somente quando o sensor reconhecer a presença de som. Como o sensor retorna o valor 1 quando não reconhece a presença de som, e retorna o valor 0 quando reconhece, então, na condicional, usei uma negação para executar o if somente quando o sensor retornar a zero. Ou seja, quando reconhecer a presença de som. Fazer o upload. E abrir o monitor serial. Agora, para testar, eu vou bater palma. E reparem que ele retornou mais de uma vez a frase. Isso acontece porque o loop no Arduino é executado muito rápido. Enquanto o som está propagando pelo ar, o Arduino já executou mais de uma vez a função loop, antes mesmo de o som já ter se propagado. Para evitar isso, neste caso, vou colocar um delay. Um delay de 500 milissegundos, que já é o suficiente para dar uma pausa até o som da palma ter se propagado. Eu tinha feito um teste antes, com valores menores no delay, mas não deu certo. Aqui no caso, funcionou perfeitamente com os 500 milissegundos. Vou fazer o upload novamente. E abrir o monitor serial. Vou bater palma novamente. E reparem que o problema foi resolvido. Então galera, por hoje foi só isso mesmo. Não se esqueça de deixar o seu like. E bons projetos. E até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho